Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos vendo o meu personagem aqui todo barbudo, parecendo aqueles Neandertal, né, que fala, né, que é os homens da caverna. Então é o seguinte galera, no vídeo de hoje vamos trazer mais um episódio da nossa série Iniciantes, isso mesmo! Estamos aqui na nossa base, a nova localização, não sei se eu mostrei no último vídeo, acho que não galera. Eu acho que eu não mostrei a última localização, mas estamos aqui com a nova localização e o Camargo já deu um talento na base, né? O Camargo sempre adiantado, aí sempre fazendo as coisas, aí sempre correndo atrás, sempre dando aquele apoio. Link do canal do Camargo na descrição, basta vocês clicarem na descrição, tá? E apoiar o canal do Camargo, tá? Sempre na descrição. O canal da Flávia também vai estar na descrição, galera insana, basta dar aquele apoio. Bora pro vídeo! É o seguinte galera, hoje a gente sabe que muitas das vezes um servidor quando entra em PVP no final de semana, acaba dando problema. Isso mesmo, eu acabei morrendo, né, pra uma tribo aí e mano, é o seguinte, pra não morrer mais, vamos fazer uma defesinha básica aqui pra nossa base? Sim galera, olha a base aí, olha a defesinha básica aí que a gente já fez. Eu já fiz essa aqui, ó, essa bancada de planta X com Sentry Gun, tá? Lembrando que essas bancadas aqui, ela ajuda demais, tá? A conter o pessoal de entrar na base. Só que, mano, isso daqui não vai ajudar a ficar irraidável pra sempre, né? Isso daqui vai ficar dessa forma. A Sentry Gun, metral, tá desligada, e aí? Mano, tá desligada por quê? Porque é PVE ainda, né? Eu tenho, hoje é quarta-feira, estamos gravando no mesmo dia, né, na quarta-feira. Então, basicamente, o que dá pra acontecer aí? Temos mais alguns dias pra tá ligando essas Sentry Guns, tá? Tem duas fileiras de Sentry Guns na parte de cima, uma fileira de Sentry Guns na parte de baixo e lotado de planta X. Eu fiz de metal, galera, porque metal é um pouco mais resistente, né? Dá pra gente tá segurando aí uma defesa de boa. Aí o que que eu fiz? Eu vou fazer mais outro sistema aqui, ó, bem aqui nessa parte aqui, sim, eu vou fazer. E hoje nós vamos fazer junto. Eu já tô com todos os itens craftados aqui no meu inventário, tá? Alguns itens aqui, no caso, os mais importantes, né, que a gente vai precisar tá fazendo aqui. Logicamente que isso daqui eu só vou fazer de planta X. Sim, eu só vou tá fazendo de planta X. Eu não vou tá fazendo ela com Sentry Gun. Por quê? Porque eu vou fazer, tipo, uma torre bem ali no meio de Sentry Gun. E a gente... Lasqueira, sempre acontece isso aí, galera. Me dá uma raiva desse sistema aqui do jogo. Ah, essa bugada! E a gente começa a dar problemas, tá? Mas vamos lá, vamos terminando aqui. Eu vou fazer o máximo que der aqui com vocês. Lembrando que essa bancada aqui, ela é 100% eficaz, tá? Lembrando que depois tem que fazer um sistema de defesa bem baixo. Olha só, galera. Vocês viram que eu coloquei certinho. O bagulho foi lá na PQP e voltou, mano. Isso daqui é danado pra fazer a gente perder material, cara. Arrebenta com a gente. Mas fazer o quê? Depois a gente vai pegando mais material. Vamos pegando mais... Eita, tem que cair pra baixo isso. Por que que eu fiz esse degrauzinho? Porque aqui, ó, é uma fundação. E aqui são plataformas. Então eu tenho que ir seguindo o que tá o meu piso. E não o que tá a parte de cima. Porque se eu for seguindo e colocando aqui, ele vai seguindo, seguindo, seguindo. Aí depois chega ali na frente e arrebenta comigo, tá ligado? Então vamos colocando aqui. Beleza, mais aqui. Vamos colocando, vamos terminando aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ser feito aqui. Bom, eu fiz esse sistema aqui. Eu achei bem eficaz. O Hancock sempre me dando umas dicas e sempre dando aquele apoio pra gente. Como eu não vou tá usando mais fundações, eu vou tá colocando as caixas de plantio aqui. Vou colocar em primeira pessoa pra mim tá conseguindo fazer o sisteminha aqui. E bora aqui, vamos fazer aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês terem tendo uma noçãozinha básica, tá vendo? Ó, você coloca aqui, ó, bem próximo aqui. Quanto mais plantinha x, melhor, galera. Não tenha medo de gastar não, tá? Vocês vão tá fazendo aqui todos os itens aqui, ó. Pronto, coloquei. Agora você vai colocando aqui, ó. Você vai dando aquele espacinho básico, ó. E colocando tudo certinho aqui, ó. E vai embora. Vai fazendo a fileira, tá ligado? Porque é o seguinte, isso daqui, ela ajuda a segurar. Não tô falando que isso aqui é 100%. Muitas pessoas vão falar, mas eu fiz isso aí, fui raidado. Mano, você tem que, né? Não é só isso que vai ajudar. Tem outros itens. Tem a torreta, tem essa intrigana, tem um monte de coisa aí que vocês vão... Opa, aí sim. Deu um lagzinho maroto aqui, que é normal em todo servidor dar um lagzinho. Aí você vai colocando aqui. Eu vou colocar até o fim, depois a gente vai dar continuidade lá na parte de cima. Lembrando que isso daqui... Eita, eu coloquei, eu coloquei, não coloquei. Coloquei, 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 não coloquei. Vamos lá. Pronto, coloquei. Ah, tá. E, mano, o essencial, no caso, é você ter um besouro, né? Pra tá fazendo os fertilizantes pra você tá colocando aí, tá? Então, isso daí ajuda muito. Besorrinho lá, você vai lá, doma uns 3, 4 besouro pra tá fazendo fertilizante pra vocês. Antigamente, galera, eu lembro quando eu comecei a jogar Ark, cara. Nossa, quando eu comecei mesmo. Servidores 254, 146, 257, onde a gente jogou os servidores oficiais. Cara, mano, era um tormento você fazer fertilizante. Por quê, metralha? Porque naquela época não tinha besouro, né? Era um dos bichos que não estavam disponíveis, né? Então, não tinha o besouro. Aí, o que que tinha? Tinha a caixa de composto. Composto, eu acho, pra fazer o fertilizante. Onde você coloca a palha, onde você coloca o cocô e deixa lá por um certo tempo, né? Aí, nossa, mano, demorava, demorava pra fazer fertilizante. A gente sofria, cara. Não tinha noção nenhuma de como fazer um sistema. Pronto, galera. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Eu já fiz várias aqui, ó. Basicamente, foram 20 em cada fileira. Vai dar mais ou menos. Então, agora eu pego o piteiro, né? Eu poderia colocar uma escada pra tá subindo aqui, ó. Mas não, eu vou colocar o piteiro aqui. Aí, eu vou colocar ele de ladinho aqui. Vou colocar ele de ladinho aqui. E vou fazer as plataformas aqui. Colocar aqui, ó. Pronto, coloquei uma. E assim a gente vai fazendo, galera, ó. Vai ficar um degrauzinho? Tudo bem, não tem problema. Fica sempre um degrauzinho ali, que vai ter normal, basicamente. Então, a gente vai tá fazendo aquele esquema aqui, cara. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar a mão golinha aqui. Mais pouco aqui. Ah, mas metralha, e na parte aí de baixo? Como é que vai ser, metralha? Por isso que eu já tenho os pilares, tá ligado? Já tenho os pilares ali, por quê? Vai chegar uma hora que não vai deixar. Vamos ver se já não vai deixar. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Não, ainda deixa, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, não deixa, ó. Tá vendo? Aqui deixa. Ó, tá vendo? Ali deixou, tá? Deixa eu ver se vai deixar aqui. Ô, piteiro, você tá me atrapalhando agora, cara. Deixa eu ver aqui. Opa, bugou, bugou. Eu acho que eu vou até colocar os pilares ali naquela parte ali. Eu vou colocar aqui esse piteiro aqui pra não me atrapalhar mais, galera. Pena que o piteiro não anda pra trás, né? Ah, ele vai me atrapalhar ainda, cara. Deixa eu fazer aqui assim, ó. Que eu não vou conseguir subir aqui depois. Deixa eu colocar ele assim. Beleza. Obrigadão, piteiro. Valeu, muito obrigado. Você é legal. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. É isso aqui. Pronto. Vou colocar aqui as paredes. Vou terminar de colocar. Depois eu vou ver qual parte que vai deixar e qual parte que não vai deixar eu colocar as plataformas. Que são as partes onde eu vou ter que colocar o esqueminha lá. Os pilares, né? Os pilares pra tá dando aquela fortificada. E depois, mano, vocês podem colocar torreta também. Fazer... Ai, não, não, não. Fazer aquele sisteminha de torreta. Tá ligado? Muito eficaz também. Vocês colocam a torreta. Só que eu não quero colocar a torreta, galera. Como eu disse pra vocês. Eu vou tá fazendo... Vamos lá. Eita. Pronto. Uma aqui. Tô errando os botões aqui, galera. Pronto. Mais uma ali. E vamos colocando. Agora nós vamos dar continuidade aqui, ó. Tá vendo, ó. Tô colocando geral ali, ó. Boa. Boa. Aí, ó, galera. É só seguindo agora os parâmetros aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Tá vendo que tem um degrauzinho aqui? É onde não vai deixar, cara. Tá vendo? Opa. Não, é aqui embaixo, cara. Deixa eu pegar esse piteiro aqui. Colocar ali em cima. Ali, ó. Já cai aqui, ó. Tá vendo? Já vou aqui, ó. Vamos ficar aqui. Piteirinho. Boa. Agora vamos ver se vai deixar eu colocar aqui. Vamos lá. Ó, também não deixa, ó. Tá vendo, ó. Eu vou ter que colocar um pilar aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui. Pego o pilarzinho aqui. What? Pera aí. Deixa eu pegar o piteiro aqui e vamos ver. Tem que descer aqui embaixo. Eu posso colocar o pilar aqui, ó, galera. Tá vendo aqui, ó. Ó, tá vendo essa parte aqui? Coloco o pilar aqui, ó. Tá vendo? Coloquei ali o pilar. Pronto. Boa. Tá vendo? Agora eu consigo colocar aqui, ó. Deixa eu ficar de pé, né, pra ajudar. Ah lá. Eu consigo colocar ali, ó. Tá vendo? Por quê? Por causa do pilar, ó. Tá ligado? O pilar, ele deu aquela sustância. Tá? Aí ele já não deixa aqui. Então, aqui eu tenho que colocar pilar, ó. Tá vendo? Então, vocês vão trabalhando dessa forma, cara. Vamos fazendo aí, ó. Tá vendo? O pilar, ele vai ser pra te ajudar nessa parte. Pronto. Olha lá. Tá vendo? Agora é só terminar aqui, ó. Vamos lá. Coloca mais um aqui. Mais outro aqui. Vamos colocar. Aqui já não deixa. Vamos colocar mais pilar aqui, ó. Então, acho que cada um pula, né? Cada um pula, no caso, pra fazer. Então, vamos lá. Eu vou pular esse daqui. E vou pra cá, ó. Tá vendo, ó. Só que se desce, desce. Pilarzinho. Não. Quando eu digo descer, é fazer aquele esqueminha que vocês já estão ligados, né? Caraca, velho. Ele desce. Não. Não quer descer. Vamos fazer aqui do jeito que tava aqui. Seguindo o parâmetro. Vamos lá. Vamos colocando aqui. Aqui vai deixar. Deixou? Boa. Não vai deixar agora. Deixou? Boa. Vai deixar? Deixa eu... Ai, mano. Não faz isso. Cara, eu odeio quando acontece isso. Mas isso aqui é normal, galera. Sempre vai perder um pouquinho de material. Sempre vai dar B. Ó. Olha lá. Aqui... Olha lá, mano. Vocês viram o que eu fiz? Eu coloquei certinho, cara. Tá de brincadeira comigo, mano. Continuar perdendo coisa assim vai complicar o gameplay. Vai complicar. Vai, 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 mano. Ó. Ah, mano. Ô. Bug do caramba, velho. Não, não, não. Não clica comigo, não. Deixa eu pegar o piteiro e eu vou lá em cima. Tô perdendo muito material, cara. Que isso, ô. Joguinho. Filha da mãe. Ha. Bug do caramba, velho. Puta. Que dá uma raiva quando acontece isso. Eu colocando certinho. Aí o piteiro não pousa. Você clica pra pousar e não pousa. E quando ele pousa, ele pousa bugado. Nossa, mano. Cara, é só pra vocês terem noção que todo gameplay do... Olha lá. Todo gameplay do Tio Metália tem problema. Quando não é uma coisa, é outra. Mano, você tá de brincadeira, velho. Vamos pousar aqui. Vamos andando aqui. De boa. Vamos lá vir aqui. Pra mim cair a guinzima. Eu cair a guinzima. E boa. Boa. É. Até que enfim. Graças a Deus. Mano, vamos lá. Pronto. Coloquei aqui. Agora a gente vai colocar... Eita, lasqueira. Agora não deixa. Tá vendo? Não vai deixar. Aqui deixou. Boa. Deixou aqui. Aonde for deixando, eu vou meter no sarrafo. Que é onde é que a gente colocou os pilares. Tá ligado? Vamos lá. E aí, piteiro. De boa? Suave na nave? Vamos pegar aqui. Vamos pousar de novo. Vamos virar aqui. Vamos ver se vai deixar eu colocar ali. Boa. Vamos lá. Não. Coloquei a... Boa. Vamos terminando, galera. Vamos... Aí, aqui já não deixa. Aqui não deixa. Opa. Aqui não deixa. Aqui não deixa. Não deixa. Não deixa. Vou ter que colocar pilar em tudo ali agora. Né? Então a gente vai descer aqui embaixo. Vamos colocar alguns pilares. E assim seguindo até fazer a bancada completa. Porra, metralha. Mas isso aí dá um trampo do caramba, velho. Não, mano. Não é trampo. Se você for avaliar, pela segurança que você vai ter. Logicamente que não é aquela segurança e tal. Tá ligado? Aí eu coloquei um aqui. Deixa eu tirar o pilar aqui pra não me atrapalhar. Vamos lá. Vamos aqui, piteiro. Fica aí de boa. Então agora eu venho aqui, pulo um e boa. Boa. Aí, ó. Aí você vai seguindo esse parâmetro aqui. Pula um e mete pilar até no chão. Pula mais um e vamos fazendo isso aí. Bom. Ah, mas tem que pôr pilar em tudo, cara. É bom. É bom você colocar o pilar que te dá mais segurança. Te dá mais uma forma de você estar agindo aí, né? Contra o negócio. Porque daí você coloca um aqui, ó. Você pula. Um, dois. Pula uma casa e mete o sarrafo. Desce e vai descendo, ó. Vai ter uma segurancinha a mais. Não tô falando que é... Ah, não. Coloquei errado. Coloquei errado. Coloquei errado. Vamos demolir isso aqui. Vamos demolir o pilar de metal. Vamos colocar outro. Ele tem que descer, cara. Descer assim, ó. Ah, não tanto pro chão igual aconteceu. Cara, esses bugs me deixam doido no arco. Ó, vocês estão vendo. Tá certinho, não tá? Ah lá, onde é que ele foi de novo, o filho é da mãe. Aí eu que sou errado ainda de reclamar do jogo. Ah, mas metade... Porra, metade. Você tá reclamando demais do jogo, mano. Vai lá dessa porra aqui. Você é louco, velho. Aí eu só tenho uma coisa... Ah, mano... Caramba, velho. Nossa, vocês viram, cara? Bug Buster. Aí, ó. Pronto. Beleza, ó. Já tá aqui. Deixa eu colocar mais um aqui. Desce. Boa. Vou colocar até lá no fim. Depois a gente sobe lá em cima e termina o sistema, tá? Logicamente que eu não vou fazer tudo. Porque isso aqui vai demorar pra caramba, velho. Isso aqui vai demorar basicamente aí... Horrores aí de... Basicamente... Quanto tempo? Eita, velho. Deixa eu tirar essas pedras aqui. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui. Lembrando que a gente tem que sempre tá fabricando. Mano, e mais uma coisa. Quer fazer munição, cara? Quer fazer muita munição? Não, não é pra pegar o cimento, não. Quer fazer muita munição, cara? Basta você ir no... Ir no sistema aí e fazer aquela... Mesa, bancada química, cara. Meu Deus do céu. Aquilo lá faz... Faz uma pólvora que é uma beleza. Você tá na forja. Bancada química, Joe. Já era. Já era. Você tá de boa. Dá pra você fazer muito, mas muita munição, cara. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar aqui, será que vai dar, mano? Boa. Será que vai dar, cara? Porque eu dei um espaço ali. Vamos ver ali. Vamos lá. Boa. Cara, o PvE, ele é bom por um lado, né? Pra quem quer jogar mais tranquilo. Mas PvP, quando começa, mano, neguinho... Não quer nem saber se o cara é ADM do server. Se o cara é isso. Logicamente que não temos ADM aqui, cara. A única função de ADM que a gente usa, eu e Camargo, é quando precisamos destruir fundações. Alguma coisa que tá impedindo o progresso de alguns jogadores, como aconteceu esses dias aí. O cara falou pra mim, Metrária, olha, eu tô querendo crescer, mas minha base não tem como crescer, porque tem uma base que tá impedindo aqui, cara. Eu preciso que você quebre aqui pra mim. Aí eu fui e acabei quebrando lá pra ele. Ó, bom, galera. Aí, ó, dá pra mim ir até de cima do piteiro aqui fazendo. Depois eu subo em cima dele lá e já vou na outra parte. Ó, vocês podem ver, galera, que é um sistema bem de boa, tá ligado? Dá pra vocês fazerem aqui a arquibancada, colocar todas as plantinhas X, colocar todo o sistema. Só que assim, vocês têm que esperar a chuva pra ter o sistema de irrigação, cara. Isso mesmo, vamos lá. Eu tenho que colocar agora na plataforma certa, ó. Tá vendo? Ela fica em cima. Aí, pronto, desceu. Por quê? Por causa daquele sisteminha que eu falei pra vocês. Isso aí vai atrapalhar? Vai quebrar? Não, cara. Vai deixar aí de boa, tá ligado? Vamos terminando aqui. Eu vou terminar essa parte. Já vou colocar os... As caixas de plantio. Isso daqui eu acho que é a melhor coisa que tem, galera. Eu acho que, tipo, é uma coisa que vai ajudar vocês demais a estar defendendo a base de vocês. Metra, essa lateral aí, como é que faz, cara? Mano, essa lateral aí vai ficar exposta assim? Não, mano. Pô. Cara, pra que existe parede? Você vem aqui, ó. Ó, quer ver? Tampa aqui. Tampa aqui. Tampa aqui. Tampa aqui, ó. Tá ligado? Vocês vão tampando, ó. Boa. Só não dá pra tampar aqui. Mas depois eu vou fazer um sistema aí. Eu vou reiniciar o servidor pra ter aquele sisteminha pra gente poder... Não ter esse negócio de bloquear a estrutura e tal. Porque no Xbox eu fiz, isso aí facilita muito nessa parte aqui de ajudar, né? Mas eu vou tá vendo com o Camargo pra ver se a gente muda algumas coisas aí. Mas o servidor tá bacana, cara. A gente tá muito feliz com o feedback de vocês. Lembrando que eu vou fazer um vídeo bem curtinho pra tá falando como entrar no servidor, tá? Pra ter... Tendo acesso ao servidor, tá? Pra vocês não terem dor de cabeça. Então, quer dizer, vai ser um vídeo bem rápido, mas aonde eu vou tá explicando pra vocês como entrar no servidor, tá? E aqui, ó. Continua o progresso, ó. Tá vendo, ó. Só que eu recomendo colocar a parede primeiro. Coloca as paredes. Por quê? Porque se você colocar... Vou dar um exemplo bem básico. Você coloca aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Aí vocês vão colocar a parede. Olha lá. Vai impedir de vocês colocarem a parede. Então eu recomendo vocês colocarem a parede, tá? Deixa eu ver aqui. Definir senha, destrancar. Demolir. Vamos demolir aqui. Caixa de plantio. Beleza. Pronto. Eu recomendo vocês colocarem as paredes, né? Pra não ter dor de cabeça. Coloca todas as paredes. Depois vocês vêm colocando o sistema aí de... De... Ah, não. O sistema aí das caixas de plantio. Lembrando que dá pra você fazer o sistema das torretas. Eu vou mostrar pra vocês antes de finalizar o vídeo. O sistema que eu fiz na outra lá, tá? Aquilo lá dá pra tá sendo feito. Só que ela dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque as plataformas, elas impedem a irrigação, né? Das plantas. Como assim, metade? Eu já vou mostrar. Calma aí. Antes de finalizar o vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês. Pra vocês não terem dor de cabeça, tá? Isso daqui, galera... Ai, caramba. Isso aqui é um sisteminha que eu aprendi com o Hancock, tá? O Hancock, ele sempre me ajudando nessa área aí. Deixa eu ver aqui se dá pra pôr. Ó, já não dá, ó. Aqui dá. Aqui dá? Não dá, ó. Não dá. Aqui dá. Não sei por... Ah! Ó, vocês viram, né? Bug Master. Até nisso daí, eu tô tendo problemas. Mas vamos lá. Aí depois vocês vêm aqui e colocam a caixa de plantio, cara. Só aqui, ó. Porque aqui, ó. Vocês vão ter o problema de... Tá fazendo isso aqui, ó. Aí vocês colocam aqui, ó. Pronto. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eita! Não colocou não, cara. Não quis colocar. Boa! Coloquei uma. Agora é só seguindo o parâmetro. Coloca outra e assim vai indo, cara. Deixa eu ver aqui. Colocar. O que? Ah, pensei que não ia deixar, mano. Boa! Pronto. Agora, galera, antes de finalizar o vídeo, vocês vão ver, ó. Eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer mais umas... Uns dois arranques aí pra ficar meio alto. Pra ficar mais ou menos até aqui, assim, ó. Pra chegar próximo aqui dos portões, tá? Por quê? Porque eu quero deixar bem... Bem específico aqui que o negócio vai ser complicado. E aqui, bem aqui nesse meio aqui, ó. Bem aqui onde é que eu pousei. Bem certinho, ó. Vocês podem ver, ó. Que eu tô na distância mais ou menos no meio. Eu vou subir uma torre, né? Uma torre aqui, ó. De Sentry Gun. Pra tá facilitando a nossa vida. E isso eu vou fazer na base inteira, tá? Então, ó. Dá uma olhada aqui como é que eu fiz, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei plataforma ali, ó. Tá vendo, ó. Sistema de plataformas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei plataforma. E coloquei a Sentry Gun em cima. Tá? Aí, a mesma situação aqui em cima, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui. A mesma situação aqui em cima, ó. Tá vendo? Mesma situação. Só que o que que acontece? Ah, meu metralho. Os bichos, eles são atacados aí. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui. Eu posso chamar a atenção dele aqui. Tem algum bicho? Um bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cara. Não tem um bicho aqui, mano. É, não tem nenhum bicho aqui perto, cara. Não sei o que aconteceu. Os bichos sumiram tudo. Mas é o seguinte. Quando eles estão chegando aqui, o tiro já começa a pegar firme, ó. Aí começa a vir daqui. Só que aqui, ó. Tá vendo a plataforma aqui, ó? A plataforma, ela acaba fazendo como se fosse um teto. E acaba impedindo a irrigação. O que que eu fiz? Puxei o cano ali, ó. Tá vendo ali no canto? Pra tá dando o sistema aí de irrigação de todas as plantinhas. Dá mais um pouco de trabalho? Dá. Só que também a defesa. Aqui, ó. Vocês podem ver que a plataforma não conseguiu colocar nesses dois espaços aqui, ó. E aqui, então, aqui já conseguiu irrigar sozinho, tá? Mas aqui, ó. Vocês podem ver que a irrigação não dá muito certo. Aí eu fiz caixa, tudo esse sisteminha aí. Depois a gente vai tá melhorando isso daí. Então, galera. É o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Deixa eu mudar um negócio aqui. Deixa eu tirar a interface aqui. Só pra gente tirar uma print bacana. Boa, galera. Olha que print que vai ficar isso daqui, hein, mano. Então, é o seguinte. A gente fez essa bancada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. O Camargo também tá na descrição do canal dele. Vai lá, mano. Dá aquele apoio pra ele. O cara merece. Tem um ótimo conteúdo. Tá trazendo uma série bem bacana de Assassin's Creed, tá? A Flávia também tá trazendo umas séries bem bacanas no canal dela. Basta vocês darem uma olhada aí nas descrições do vídeo. Ó, descrições. Então, basta vocês fizerem isso. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metralha Gamer. Deixa eu pegar uma print melhorzinha aqui. Pra vocês verem aqui que o bagulho é louco, ó. Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metralha Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. E é nóis. Tchau. Tchau.